Música Boa noite telespectadores, no Expoentes do Agronegócio de hoje você vai conferir como foi o lançamento da 41ª Expo Inter aqui no Teatro da OSPA em Porto Alegre. E quem vai fazer as entrevistas hoje aqui é o comunicador Boaventura Martins Braga. Voltamos daqui a pouco com você no nosso Expoentes do Agronegócio. Como do público urbano porque nós temos um momento ímpar todos os anos que é levarmos o nosso conhecimento, a nossa deficiência, a nossa produção, o nosso negócio para ter contato com a população urbana para que as pessoas possam entender que a comida não nasce na rua do sul do mercado e sim ela nasce nos campos. E a Expointer tem esta mensagem. Estaremos de braços abertos para receber criadores, produtores rurais e as maiores estrelas da exposição que são os animais. A Expointer é efetivamente um patrimônio do Rio Grande e a todos nós cabe valorizar esse patrimônio. Portanto, convivemos a todos que vejam o Barco do Esteiro e se unam a nós. Vamos fazer em 2018 uma grandiosa exposição à 41ª Expointer. Nós estamos aqui com o Dr. José Arthur no lançamento da Expointer. O Dr. José Arthur é diretor do setor da Secretaria de Agricultura de Controle dos Animais. Ele é das feiras de evento, ele é o diretor. Ele vai falar para nós quantos animais estão no parque e qual foi o avanço da genéstica este ano. Bom, Braga, nós temos 4.247 animais inscritos neste ano para esta Expointer. Fazendo uma comparação nos últimos dois anos, comparando 2016, 2017 e 2018, eu sempre gosto de comparar com 2016, porque no ano passado nós tivemos a ausência de um grupo de animais importante, que era a participação que nós não tivemos de aves e pássaros. Nós tivemos quase mil animais a menos. Então, comparando com 2016, quando participaram todas as mesmas espécies que participam este ano, nós tivemos uma diferença aí de uma diminuição de 0,8%. Quer dizer, não chega a ser significativo. Então, o que mostra que o número de inscrições da Expointer, ele vem mantendo um patamar histórico, que gira aí na volta entre 4.500 a 5.000 animais, às vezes um pouco mais, mas mantendo sempre essa média. Quanto à questão da qualidade genética, ela é, primeiro, inquestionável. Para muitas raças, o top da competição entre os expositores é exatamente aqui durante a Expointer. E mais a questão dessa quantidade de raças e de espécies que participam da Expointer, que torna, como eu digo, a Expointer um supermercado da genética. Aqui tem a variedade e a qualidade, qualidade sempre superior. Mas essa variabilidade de raças e de espécies presentes no parque é que torna a Expointer, sem dúvida nenhuma, uma das exposições mais importantes da América Latina. Muito obrigado, doutor Jardim Arthur. E convidamos você, no dia 24, agora de agosto, abre-se a Expointer. Vai lá. Os expoentes do agronegócio, o nosso canal, vai estar presente contando tudo o que vai acontecer durante a Expointer. O nosso canal, vai estar presente contando tudo o que vai acontecer. E aí O nosso canal, vai estar presente contando tudo o que vai acontecer. Nós estamos aqui com o senhor Sávio da Rosa, ele é o presidente regional da Cicobi. Ele vai dizer para nós o que é a Cicobi e se ela vai estar presente na Expo Inter. Boa tarde, Braga. O Cicobi é o maior sistema de crédito cooperativo do Brasil. Pelo segundo ano consecutivo, o Cicobi, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, através da sua central, que fica em Florianópolis, estará presente sim na Expo Inter e em dois espaços nobres dentro da Expo Inter. Um de exposição da marca em relacionamento com o público e outro no parque de máquinas, lá junto aos expositores, para a realização de negócios, que esse é o objetivo também da feira. Nós vamos conversar com o senhor Rominho Rodrigues, ele é diretor de eventos do parque, aonde vai acontecer a Expo Inter. Ele vai dizer para nós como é que está o preparativo e a expectativa para esta grande feira. Com certeza, Braga, é uma alegria muito grande estar aqui e a Expo Inter já está acontecendo. Nós estamos fazendo a nossa montagem, o pavilhão da agricultura familiar será entregue daqui a dois ou três dias para nós e a feira está andando. Os animais já estão inscritos, 32% a mais que o ano passado. A agricultura familiar já passou de 300 inscrições. Esse que nós queremos, com certeza, será a maior feira, a nossa maior feira, a nossa quadragésima Expo Inter. Estamos convidando a todos a participarem do dia 25 de agosto a 2 de setembro. Sejam bem-vindos a esteio, sejam bem-vindos à nossa 41ª Expo Inter. Muito obrigado e um abraço a todos. Nós estamos aqui com o senhor Virgílio Pérez. Ele é a presidente da OCEG, uma das maiores cooperativas que tem no Rio Grande do Sul e no Brasil e vai falar para nós sobre a participação dessa instituição na Expo Inter. Saudamos a todos que vão estar na nossa Expo Inter. Vai ser um grande evento. Temos certeza absoluta, sempre com a presença das cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, que são uma expressão econômica consolidada muito forte. E também achamos que, pelo lançamento do dia de hoje, da nossa Expo Inter, significa dizer que as forças do campo e as forças da cidade se unem para que nossa gente possa ter mais força e trazer mais riqueza para o Rio Grande do Sul. Que dia vai acontecer a Expo Inter? Dia 25 até 3 de setembro. Vão ser belos dias. Nossa casa lá do Gobera de Mismo, na nossa Expo Inter, está sempre aberta para receber todo visitante que queira lá comparecer. A CIDADE NO BRASIL Nós estamos aqui com o doutor Nodimauro Titibull. Ele é o superintendente do CERNAR no Rio Grande do Sul, com uma super responsabilidade na Expo Inter. Como é que estão os preparativos para essa Expo Inter agora? Na verdade, estamos prontos. Não tem mais preparativos. Nessa altura do jogo, quem não estiver pronto não consegue nem participar da feira. Mas estão muito boas as nossas participações, quando eu digo nossas. Eu estou falando do sistema Farsul e do SEBRAE, que nós temos um trabalho conjunto fora da Expo Inter e durante a Expo Inter. Nós vamos mostrar isso na feira, tanto no Pavilhão Internacional, quanto no Pavilhão dos Bovinos e Ovinos e na Casa do SENAR também. Mais uma grande feira, hoje lançada com muito brilho, diga-se de passagem, pelo Governo do Estado. É um encantamento ver e presenciar o SENAR na Expo Inter. Tem uma série de atividades. Eu gostaria de perguntar para ti todas, mas levaria muito tempo. Mas fala sobre a parte dos artesãos. Pois é, o artesanato está dentro de duas áreas nossas, tanto da formação profissional quanto da promoção social. E podemos falar de todo tipo de artesanato, mas tem um que chama muito a atenção e é muito importante nas propriedades rurais, que é o guasqueiro, ou seja, trabalhar com couro, fazer os apeiros, etc., fazer laço, fazer de tudo para que se presta o couro. E os nossos instrutores, quando apresentam isso em feiras, são uma grande atração, porque é um trabalho bonito de se ver, realmente. Muito obrigado e vamos nos encontrar, então, na Expo Inter. Certamente. E esse ano, mais uma vez, nós teremos uma grande feira. São 41 edições. E são 41 edições de sucesso. Muito obrigado, doutor Germar. Tchau, 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 tchau Nós vamos falar com o doutor Francisco Chardong, ele é uma das lideranças importantes do agronegócio do Rio Grande do Sul e está dentro da Farsul para fazer este evento. Doutor Chardong, fala para nós sobre a presença da Farsul e o que ela faz na Expo Inter para o nosso público. A Farsul está desde a primeira, em 69, lá no Esteio e no Mino Deus, desde a primeira também, é um histórico, são 91 anos, se mistura com a própria história da Expo Inter. Nós estamos lá fazendo o nosso papel como co-promotor, como parceiro e ao longo dos 90 anos a nossa entidade nunca soube ser meia parceira. Ela é parceira ou não é? Nós estamos lá não só ajudando, colaborando, mas dividindo os aplausos e dividindo as críticas. Por isso nós somos parceiros. Eu tenho certeza que por mais crises que se afrontam, por mais crises que surgem, a Expo Inter tem um mito de transformar esses momentos difíceis em momentos bons. porque ali na Expo Inter é que nasce a história do Rio Grande, na Expo Inter é que nasce a coragem de ser produtor rural. E tendo essa coragem, essa dimensão através de uma vocação, através de um DNA, tranquilamente nós enfrentamos as melhores crises porque são a Expo Inter, sendo o nosso grande palco, o nosso grande palco de demonstrar que nós somos dentro do cenário econômico, social e ambiental do Rio Grande. Bem, o senhor é muito ocupado na Expo Inter. É difícil falar com o senhor porque a sua agenda está completa. Mas o senhor fala num dia especial, que é uma quinta-feira, que vocês conseguem coordenar esse processo das feiras no Rio Grande do Sul. Quarta-feira, quarta-feira dia 29, a partir das 16h nós vamos apresentar. Já temos 22 feiras e exposições escritas. E lá nós apresentamos o que vai ser as 32 feiras a partir do Expo Inter. Porque a Expo Inter, na parte pecuária, os nossos produtores trazem uma amostra da sua genética, do que vai ser vendido nas suas feiras, nos seus remates particulares, lá na primavera, nas parques e exposições, nas próprias propriedades. Sem dúvida nenhuma, a pecuária, eu ainda mensuro o tamanho de uma feira, o sucesso de uma feira pela pecuária, porque eu assim o aprendi. Música Nós vamos falar com o doutor Leonardo da Marca, ele é o presidente da FEBRAC. Ele vai falar para nós o que é a FEBRAC e o motivo da FEBRAC, que está completando 15 anos dentro da Expo Inter. A FEBRAC é a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, congrega mais de 64 associações de bovinos, equinos, ovinos, caprinos, aves, portanto, grandes e pequenos animais. E eu não canso de dizer, Braga, as verdadeiras estrelas da Expo Inter, que são os animais. Esta feira, que mais do que uma exposição, é um patrimônio do Rio Grande, tem como as suas grandes estrelas os animais que lá estão expostos e que fazem esta verdadeira integração entre campo e a cidade. A FEBRAC foi criada em 2002, fez, portanto, 15 anos agora. Foi criada pelo nosso atual vice-governador, José Paulo Dornelles Cairolli, que foi seu primeiro presidente. E nós tivemos grandes líderes da agropecuária que deram sequência ao trabalho. Falo do presidente da Associação Brasileira da Raça Angus, doutor José Roberto Pires Weber, depois a doutora Elisabeth Cirne Lima, o doutor Eduardo Finco, por fim, ligado ex-presidente do Cavalo Mangalarga. E agora eu tenho esta satisfação e esta grande responsabilidade de conduzir os destinos da FEBRAC nestes dois anos. A FEBRAC, que é co-promotora da Expo Inter, juntamente com a Farsul, com o Sindicato das Máquinas, com a Ossergs e com o Governo do Estado, que fazem, como disse, mais do que esta exposição, esse grande patrimônio, esse grande palco da agropecuária gaúcha, brasileira e latino-americana, que é a Expo Inter. Vocês lá recebem missões, inclusive, de outros países. O que estão esperando este ano? Bem, eu estive recentemente na Feira de Palermo, em Buenos Aires, estivemos em contato, participando de reuniões, juntamente com a Sociedade Rural Argentina. Provavelmente o presidente da Sociedade Rural Argentina, Daniel Pelegrina, estará conosco durante a Expo Inter. Estamos esperando também a visita do presidente da Sociedade Rural do Uruguai, do Paraguai. Portanto, uma verdadeira integração latino-americana também. Nós temos feiras muito semelhantes, a Feira Exposição do Prado e a Exposição de Palermo, em que pesem menores que a Expo Inter, são carregadas de charme, de simbolismo, de tradição, de genética. Então, é fundamental esse intercâmbio que nós fazemos com os nossos irmãos aqui, porque, afinal, somos todos gaúchos. Nós temos os gaúchos argentinos, os gaúchos uruguaios e os gaúchos brasileiros, que somos nós. Então, vamos receber, estaremos de portas abertas. Aliás, a FEBRAC tem estado de portas abertas ao longo de todo o ano no Parque de State, seguidamente nos visita lá. E, agora, em especial, vamos estar quase 24 horas por dia com as nossas portas abertas para melhor atender as associações, que são a nossa razão de existir. Muito obrigado, doutor Lamarck. Eu é que agradeço, parabenizo vocês pelo programa, pelo trabalho e estamos absolutamente à disposição lá na FEBRAC. Um grande abraço e uma grande Expo Inter para todos nós. E, agora, em especial, vamos estar aqui. Nós vamos falar com o doutor Odacir Klein, secretário da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a liderança maior responsável pelo sucesso da Expo Inter. Olha só que responsabilidade estou colocando nesse meu amigo. Me fala sobre a nossa Expo Inter deste ano, que vai acontecer em State. A Expo Inter deste ano terá o parque com todas as condições de fazer com que nós tenhamos um grande evento. A administração do parque está dedicando toda a atenção e todos os cuidados para que nós possamos, efetivamente, ter uma Expo Inter expressiva. De outro lado, nós teremos a inauguração de um pavilhão da agricultura familiar, com ampliação das atividades desse setor tão importante. E sabemos que as pessoas que investem em máquinas, implementos em animais de raça, são pessoas que não olham para uma crise econômica circunstancial, mas olham para o futuro, em decorrência do que a nossa expectativa e de uma ótima Expo Inter. Quando vai acontecer Expo Inter, doutor Odacir? Do dia 25 de agosto a 2 de setembro. Abertura dia 25 de agosto e encerramento dia 2 de setembro. Muito obrigado. Abertura dia 25 de agosto e encerramento dia 2 de setembro. Abertura dia 25 de agosto e encerramento dia 2 de setembro. Abertura dia 25 de agosto e encerramento dia 2 de setembro. Abertura dia 26 de agosto e encerramento dia 2 de setembro.